Ninguém tem inveja de você, você é pobre, tem sim, você tem a casa simples, mas tá com um sorriso no rosto, sempre reúne a família, onde chega, todo mundo te respeita, você tem uma alegria e uma fé bonita, as pessoas não só tem inveja, como algumas dariam tudo pra ter a vida que você tem, porque não é sobre dinheiro, é sobre felicidade, a tua humildade, o teu sorriso causa inveja, inveja não é o querer o carrão do ano, a casa cara, inveja despertada por aquilo que o dinheiro não pode comprar, querer ter o que você tem é ambição, pra ter o que o outro tem, basta ter dinheiro, agora uma família unida, pessoas que te amam, o sorriso sincero, isso não tem dinheiro que compre, por onde você chega, todo mundo sorri, você é luz na escuridão de muitas pessoas, você é exemplo, e não se preocupe se tem inveja, a melhor proteção contra energia ruim é ter energia boa, continua sendo assim, do jeitinho que você é.